Continuando com os exercícios de compresores alternativos, vamos resolver o exercício número 1, que trata sobre temperatura esentrópica de descarga. O enunciado do exercício diz, um compresor alternativo com razão de compreensão de 2,7 comprime gás natural nas condições apresentadas abaixo. Calcular a temperatura esentrópica do gás na descarga. Os dados são, temperatura do gás na dimensão de 32 graus Celsius, a constante adiabática do gás é 1,288, e a razão de compreensão é de 2,7. Então nos pede calcular a temperatura esentrópica de descarga. Quando olhamos para o diagrama de pressão versus volumen, observamos que a etapa de compreensão propriamente dita é aquela definida pelo processo 1,2. Que de fato, onde depois de ser admitido o gás na etapa de admissão 4,1, as válvulas de admissão e de descarga se fecham e o pistão se contraem, comprimindo o gás desde o volumen 1 até o volumen 2, de acordo com o esquema. Este processo de compressão se caracteriza porque não tem troca de calor com a vizinhança. Consequentemente, o processo de compressão é considerado adiabático e reversível, e já que não há troca de calor com a vizinhança, é também isentrópico. Então, entretanto, desde a condição 1 até a condição 2, além de haver um aumento na pressão ou um aumento na temperatura, consequentemente, a temperatura em 1, que é igual à temperatura em 4, é diferente da temperatura em 2, que é igual à temperatura em 3. Quando observamos o processo de compressão no diagrama de entropia versus temperatura, temos que as curvas mostradas no diagrama, que são chamadas de isóbaras, representam a pressão na etapa de admissão e a pressão na etapa de descarga. Dado que o processo 1, 2 é um processo adiabático e reversível e, consequentemente, isentrópico, ou seja, a entropia é constante, é possível traçar uma linha vertical que intercepte as curvas isobáricas correspondentes à pressão de admissão e à pressão de descarga. Então, no primeiro ponto de interseção corresponde à condição 1 e o segundo à condição 2. A partir destes pontos é possível determinar a temperatura isentrópica de descarga. A temperatura de admissão é geralmente um dado conhecido. Para calcular a temperatura isentrópica na descarga, vamos utilizar a seguinte equação, que diz que temperatura isentrópica na descarga é igual à temperatura na admissão vezes a razão de compressão, que é definida como a razão entre a pressão de descarga sobre a pressão de admissão, elevado a K-1 sobre K, onde K é a constante adiabática do gás. Pelos dados do exercício, sabemos que a temperatura na admissão é de 32 graus. A constante adiabática do gás é de 1,288 e a razão de compressão é de 2,7. Substituindo estes valores na equação, mas chamando a atenção a que a temperatura de admissão deve estar em valores absolutos, ou seja, em Kelvin, devemos somar a 32 graus, 275,15, para transformar esta temperatura em Kelvin. Resolvendo esta equação, então temos que a temperatura isentrópica na descarga para esta compressão, onde o gás na admissão tem um valor de 32 graus Celsius e a razão de compressão é de 2,7, a temperatura isentrópica é de 381,04 Kelvin. Para transformá-la em graus Celsius, subtraímos o valor de 273,15 e finalmente encontramos a temperatura isentrópica na descarga para um processo de compressão, com razão de compressão de 2,7, de 107,9 graus Celsius. Então, o que se determinou especificamente é o aumento da temperatura que o gás sofre desde a sua condição 1 até a sua condição 2. O processo 1,2 é conhecido como processo de compressão. Quando o pistão se retrae completamente, admitindo um dado volume de gás, as duas válvulas se fecham, tanto a válvula de admissão quanto a válvula de descarga. A partir deste momento, começa o processo de contração do pistão, comprimindo o gás. Este gás ocupa agora um volume menor e, com as válvulas fechadas, a sua temperatura aumenta, assim como a sua pressão. Da condição V1 até a condição V2, sabemos que o gás passa de uma pressão de admissão definida como PA para uma condição de pressão de descarga definida como PD. Para o caso específico, esta razão deu 2,7. E durante este processo de compressão, o gás passou de uma temperatura T1 de 32 graus Celsius para uma temperatura TDS, ou temperatura isentrópica de compressão, de 107,9 graus Celsius. Obrigado. 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 Obrigado.